Música Boa noite, o Plano Notícias está no ar. Uma única aposta acertou os seis números e ganhou o prêmio da Mega Sena na noite desta quarta-feira. O sorteio do concurso 2267 foi realizado em São Paulo e o vencedor receberá mais de 45 milhões de reais. Os números sorteados foram 20, 32, 33, 48, 49 e 53. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi realizada por meio de canal eletrônico. Desta forma, ainda não foi possível saber a localidade do novo milionário. Outras 33 apostas acertaram cinco números e ganharam o prêmio de R$ 105.176,88 cada. Outras 4.064 apostas marcaram quatro números e vão levar cada R$ 1.220,06. O prêmio do próximo sorteio da Mega Sena está estimado em R$ 2,5 milhões. E agora tem previsão do tempo. Como deve ficar a sexta-feira aqui em Poços e também na região? Vamos conferir. Música Poços de Caldas terá sol com algumas nuvens e não deve chover. A umidade relativa do ar deve variar entre 54 a 92%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 23 graus. Em Ibitura de Minas, a mínima também será de 12 e a máxima de 24 graus. Já em Campestre, a temperatura mínima será de 11 e a máxima de 22 graus. Então é isso, ficamos por aqui. A gente volta a se falar com o resumo do dia. Música 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 Música